Brasília é mais bela que a cidade em que nasci, mas Brasília não é mais bela que a cidade em que nasci porque Brasília não é a cidade em que nasci. Brasília tem grandes edifícios e andam por eles grandes políticos e moram neles homens importantes, a capital fica no Planalto, governa, fiscaliza, exercita o poder, toda a gente sabe disso, mas pouco sabe qual é a cidade em que nasci e onde fique quem governa e quem vive nela e por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre, maior a cidade em que nasci. Por Tabatinga não se vai, vive-se e se por acaso se vai, dela não se esquece nunca. Ai, como a luz do entardecer em Tabatinga pairando sobre os laranjais, demora o seu adeus. É que o sol também gosta de perfume, azul, frutas, folhagem, ar puro. Ninguém sabe isso. Ninguém nunca pensou no que há na cidade em que nasci. Tabatinga não faz pensar em nada. Quem nasce em Tabatinga apenas nasceu em Tabatinga. Nada mais. www.poeteiro.com 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 Obrigado.